A CIDADE NO BRASIL Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Ah, não Só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Tem que ser você Sem ser necessário E aí? Não, 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 não Você, 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 você